Salve galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sintam-se em casa, quem não é inscrito aí se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades, deixem seu like que é muito importante. Então galera, hoje eu vou apresentar essa linda e potente caixa de som da JBL, modelo Paribox 710, ela foi lançada em 2022, é conhecida como a queridinha da linha Paribox, eu tenho essa caixa aí faz uns 4 meses, tinha feito vídeo de unboxing dela aqui no canal, porém não tinha feito vídeo explicativo de apresentação dela, então vou fazer esse vídeo aí para auxiliar o pessoal que está pensando em comprá-la, já que é uma caixa muito cara, hoje gira em torno de R$4.200 a R$5.500 nos sites. Então galera, vou passar as características, ela é uma caixa que tem a potência de 800 watts RMS, classificação IPX4, a prova de respingos, possui esse show de luzes customizadas e coloridas, onde a gente baixando o aplicativo JBL e Paribox, a gente consegue trocar as cores né, equalizar a caixa aí conforme o gosto. Ela também possui a tecnologia TWS, para emparelhar mais caixas de som compatíveis, aumentando sua potência. um exemplo aí é a 310, a 110 ou até mesmo em uma outra 710 né galera. Atrás ela possui entradas, que eu vou mostrar para vocês, ela possui alças e rodinhas reforçadas para o seu manuseio e transporte, ela vem equipada com dois tweeters superiores aqui de 2,75 polegadas, e dois wooferes de 8 polegadas de alto desempenho. Ela pesa 27,8 kg, as dimensões é 40 cm de largura, 91 cm de altura e 44 cm de profundidade. É uma caixa bivolt, 100, 240 volts, a resposta de frequência do amplificador é de 35 Hz a 20 kHz, ela vem equipada aí com Bluetooth 5.1, possui uma porta USB traseira para pendrive e também serve como power bank para carregar o celular galera. Então muito top né. Então vou mostrar para vocês aqui os detalhes estéticos né. Aqui na parte de cima é um plástico rígido né, rígido conforme aí a maioria das JBL Powerbox né. O material, eu não vou dizer que é de boa qualidade galera, porque com o tempo se pegar só que eles começam a ressecar e até mesmo mancharem né. Aqui na parte da frente ela possui essa grade metálica aqui de proteção dos alto-falantes ó. Muito bem, caprichada né, bonita. O controle e botões ficam todos aqui na parte de cima da caixa né. Aqui nas laterais ela possui essas proteções aqui de borracha ó, laranja. Em cima e embaixo e também tem esses detalhes aqui em alto relevo ó, muito bonitos, caprichados. Aqui a gente tem a alça de transporte né. Aqui na parte de baixo ela possui as rodinhas também ó, reforçadas né, já que é uma caixa pesada. Aqui na parte de trás tem as conexões, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, aqui tem o ganho do microfone 1 né. Aqui tem o ganho 2, que a gente pode escolher entre microfone ou guitarra ou violão né. Tem uma chavezinha aqui embaixo, onde a gente troca ó. E as duas entradas aqui são P10 ó. Aqui embaixo ela tem duas entradas P2, para a gente ligar mais caixas junto né. Sendo aqui a entrada e aqui a saída né. Aqui ela possui uma porta USB, onde a gente liga o pendrive, como eu estou fazendo aqui. Ou carrega o celular. Aqui ela possui uma entrada auxiliar ó. Então, recomendo para vocês aí que utilizam a caixa aí próximo à piscina. Sempre deixam fechado essa portinha aqui ó. Porque ela não é uma caixa resistente à água galera. Ela só uma, ela tem só uma proteção né, a respinhos. Aqui embaixo ela possui um duto de ar né, nos úlferes. Onde os graves se propagam. Aqui na parte de baixo, tem a entrada aqui para ligar o cabo de alimentação. Então, essa proteção que ela tem aqui nas laterais ó, tem dos dois lados. É para utilizar a caixa deitada né. A gente pode utilizá-la tanto na vertical, como na horizontal. Muito legal também aqui o emblema, a JBL ó, em alumínio né. Isso aqui é muito comum aí, nas caixas da JBL Power Box. Chama muita atenção né. Essa aqui é a caixa que ela veio na embalada. Que eu fiz um unboxing e mostrei para vocês. Aqui tem os manuais ó, manual de início rápido, para registrar o produto né. Bom galera, vou mostrar então aqui a parte do controle né, das funções. Aqui são as funções de luzes ó. A gente ativa ou desativa apertando aqui no meio ó. E girando, a gente escolhe aqui os tipos ó. De animação, de cores ó. Olha só que legal. Tem várias cores, lembrando que no aplicativo JBL Power Box, tem mais umas centenas aí de cores para a gente escolher né. Muito legal isso. Olha só que massa. Aqui a gente tem o emparelhamento Bluetooth. Aqui tem o reforço de graves né. A gente aperta aqui e a gente desativa. Nível 1 e nível 2. Aqui ó, a gente liga e desliga a caixa. Aqui o controle de volume né. Aqui o play e pause. Apertando duas vezes a gente avança a faixa. Três vezes a gente retrocede a faixa. Aqui tem os efeitos ó, são três efeitos. Ó. E aqui a gente tem o controle de karaokê ó. A gente regula os graves, os agudos e o eco né. Então isso aqui não é muito utilizado aqui. Bom galera, vamos testar um pouquinho então da caixa. Tchau. 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 volume baixo como em volume alto, ela mantém igual. Vamos de novo aí, galera. Lembrando aí que eu recomendo que vocês utilizem fones de ouvido, né, pra uma melhor experiência aí de áudio. E aí E aí Nossa, galera, muito bacana a caixa. Ela tem uma potência muito boa, graves impactantes, macios, estendidos. A qualidade dela é indiscutível, muito top, os agudos definidos, né, os médios, tudo aí no ponto, não é exagerado, né. O que eu mais gostei, galera, foram os graves dela. São graves muito bacanas. E essa caixa melhora muito mais os graves, esse colocado num canto, né, no canto da sala, né. Parece que o grave se propaga mais. Aqui eu tô utilizando ela no meio para apresentação, né. Mas essa é a dica pra vocês. Se vocês têm essa caixa aí, coloca ela num canto pra ver o grave que sai dela. Impressionante. Bom, galera, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida aí sobre a caixa, deixem nos comentários. comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço!